A CIDADE NO BRASIL BABACIM BAK ÖNÜME GELDİN SOLA DÖNEMİYORUM SENDEN SONRADAN GELDİN HAH BÖYLE GEÇİYİM TAMİ BABACIM BAK ÖNÜME GELDİN SOLA DÖNEMİYORUM SENDEN SONRADAN GELDİN BABACIM BAK ÖNÜME GELDİN BABACIM BAK ÖNÜME GELDİN BABACIM BAK ÖNÜME GELDİN . . . . O que é o que é? o 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